Terminado até as oito e meia, agora é sem intervalo, hein? Novas imagens que a nossa equipe conseguiu, a nossa equipe de produção, quando entra num caso, ela não para. Ela vai até o final. Aconteceu, a gente vai atrás, quer saber, quer mostrar, quer ajudar, quer dar informação. Novas imagens exclusivas trazem um exato momento, pouquinho antes do acidente que matou um metalúrgico aqui em Curitiba. O nome desse homem que apareceu na tela, Lourizel Rodrigues de Oliveira. Lembra disso? Ele morreu depois de ser atingido por um carro, um carro que estava em alta velocidade, e tem um detalhe nessa história, região do Sítio Cercado, aqui em Curitiba. Esse carro vinha na contramão, está aparecendo aí na tela agora. O senhor Lourizel voltava do trabalho. O motorista fugiu, teria queimado o veículo e não foi encontrado ainda. Só que a partir de agora você vai saber o nome e o rosto desse homem. Pela primeira vez na televisão, depois da confirmação por parte da polícia. A gente só está trazendo a informação que a polícia confirmou. A reportagem está no ponto. Você vê essa história que revoltou Curitiba inteira. Agora, apoie no ar. Igor Gomes Conrado, de 25 anos, já foi identificado como sendo o homem que atropelou e matou Lourizel Rodrigues de Oliveira, de 47 anos. Mas até agora, a polícia não o encontrou. Já são quase dois meses de espera. A família do Lourizel já começa a desacreditar na justiça, que até agora nada fez. A gente não tem resposta das autoridades em impedir a prisão do indivíduo, né? Então a gente está muito indignado, revoltado. Para a polícia, já está mais do que comprovado que era Igor quem dirigiu o polo no acidente que vitimou o Lourizel em novembro do ano passado. Todos os dias, nos últimos seis anos, o Lourizel fazia o mesmo trajeto. Mas naquele dia 27 de outubro, as coisas foram um pouco diferentes. Isso porque, já no trabalho, ele que era metalúrgico, saiu uma hora mais cedo. E no trajeto que ele fazia, aqui pela rua Tijucas do Sul, perto daquela trincheira, um homem, em alta velocidade, já veio na contramão. E foi exatamente aqui que o Lourizel foi atingido. E até agora, o responsável por isso, não responde por esse crime. Esse senhor, ele não tem coração, sabe? Foi a mesma coisa de ter matado um mosquito, né? E deve estar, no final do ano, deve ter se divertido, sabe? Está numa boa, enquanto a família está sofrendo. Novas imagens obtidas com exclusividade pela nossa equipe, mostram os segundos que antecederam esse acidente. Nessa imagem, repare que um caminhão passa no lado certo da rua e em velocidade normal. Logo depois, o veículo polo aparece, já em alta velocidade e na contramão. Enquanto isso, nessa outra imagem, Lourizel está no canto da rua, perto da calçada. Em seguida, ele já aparece sendo arremessado e o motorista ainda passa por cima da bicicleta dele, mais uma vez, enquanto foge sem prestar socorro. Igor já tem passagens pela polícia e já foi preso, pelo menos duas vezes, por posse de drogas e perturbação do sossego. Mesmo assim, a vara de delitos de trânsito de Curitiba não aceitou o pedido de prisão feito pela polícia civil. Apenas determinou buscas em alguns endereços, mas ele não foi encontrado. Fomos até um deles, chamamos por um familiar do Igor. Tem gente em casa, mas ninguém quer receber a gente aqui na frente. Ele não mais reside naquela localidade, juntamente com o pai, aproximadamente um mês. Teria tido uma espécie de briga com o genitor e a partir daí ele não teve mais contato. O que chama a atenção sempre é omissão de socorro, né gente? Vamos ser bem honestos? O que chama a atenção é omissão de socorro. Como alguém faz algo contra o seu semelhante e não para para ajudar. Isso é inconcebível. Não interessa se está bêbado, não interessa se está na contramão, não interessa se está... Não tem. Não há justificativa para uma omissão de socorro nunca. Nunca. De um acidente de trânsito, aí vira um crime. Um crime contra a vida de uma outra pessoa. Você largar ali alguém a mercer da própria sorte é uma verdadeira barbaridade. Os outros dois crimes que ele cometeu, termos circunstanciado, muito provavelmente nem pesem contra ele. Porte de drogas, assina um taque e sai. Perturbação do sossego, se não houve nenhum tipo de confusão também. Assina um taque e fica tudo certo, fica tudo bem, tudo numa boa. Mas vai mostrando que a pessoa que vai sendo chamada a sua responsabilidade, vai tendo acusações contra ela. E não vai sendo responsabilizada, ela vai aumentando o grau de responsabilidade. Começa com um pote de droga, vai para a perturbação do sossego, depois dirige na contramão, mata alguém e vai embora. Isso sempre é a crença na imprudência, na irresponsabilidade. De que não vai ser punido. É a crença de que a impunidade existe. Quando você mostra isso para o cidadão que tem uma mente violenta, ele só vai aumentando o grau. Até que uma hora causa uma tragédia. E a tragédia aconteceu. Essa família há dois meses luta por justiça. Tem o direito de continuar lutando. E nós vamos continuar ao lado, mostrando que esse senhor que apareceu, aí agora, jovem, né? Um jovem, não vou chamar de senhor. Esse Igor que apareceu, ele tem que ser chamado a baila. Porque para a polícia foi ele. E ponto final. Vai ter direito a se defender e tudo mais. Mas vai dizer o quê? Depois de atropelar alguém na contramão, fugir, simplesmente fingir que nada existiu e ainda pôr fogo no carro. Vai dizer o quê? Como é que se defende numa hora dessa? Essa região da Tijucas do Sul está feia, hein? O povo está falando muito lá no sítio cercado que o bicho está pegando acidente atrás de acidente. Aliás, é uma das principais vias lá da região. E aí? Precisa de justiça, né, gente? Precisa de justiça. Seis e cinquenta...